O que é que a gente pilota? E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta, o canal que mostra o amor, o carinho, o entusiasta! Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, seja bem-vindo novamente ao canal e hoje, por conta do Velozes Furiosos 9, vamos trazer um carro especial, diferenciado, primeiro do estilo do canal! Mas antes disso aí, antes de eu mostrar esse carro, se inscreve no canal, já deixa aquele turbo like, ativa os sininhos, meu compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo, irmão, faz o que você quiser, o canal é teu, beleza? Então vamos que vamos pra mais um vídeo gigante, play! É isso mesmo, mano! Será que é o carro do Brian? Eu acho que não! Será que é o do Dominique? Ih, eu acho que não, irmão! É o carro do Dom Torresmo! Dom Torresmo na área, e aí irmão, beleza? Fala aí, beleza fi, da hora aí galera, tudo bom, mano? Dominique Torresmo aí, tamo aí com um projetinho aí, pra mostrar pra galera aí! Conta pra gente aí, como começou essa história aí, de você montar um carro nesse estilo? Então, desde pequeno, eu sempre fui fã do Velozes Furiosos, inclusive do Need for Speed, sabe? Desde que, o pessoal que é das antigas, até as novas também estão começando a gostar dessa... Comecei a mexer no carro, eu não imaginava que eu ia montar um túnel, né? Porque tem muito preconceito e tal, essas coisas... Aí eu peguei e comecei a mexer nas rodas, mexer no aerofólio, são coisas que eu jamais imaginei de colocar no carro, né? De colocar o Neon, porque eu pensei assim, onde eu passo é o Brian, é o Maianão, tal... Eu falei, ô filho, da hora, tudo bom? Você leva na esportividade? Não, eu levo, porque assim, só você sabe o que você ralou pra você manter o seu sonho, né? E você não pode desistir do sonho por causa de, assim, tem gente que te bota pra baixo, mas eu levo na esportiva e bola pra frente, vou avançando num projeto. Eu tô com esse carro três anos com ele, quando eu comprei ele, ele tava acabado. Aí eu fui montando devagarzinho as coisas, fiz tudo nas conformidades, né? Tudo documentado, bonitinho, pra não ter dor de cabeça. Nós estamos no nível 1 ainda, viu? Eu vou entrar no nível 2. Não terminei ainda, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa que você quer fazer. Quero, vixi, tem bastante ainda. Tô pensando em colocar um fone igual do Dominic Tolento. Brincadeira, galera. Brincadeira, tchau, tchau, tchau. Música Música Isso, aí vocês vão estar se perguntando, meu, de onde você tirou esse apelido de Dominique Torres, cara? O meu Instagram antigo que tá na plaquinha do carro é Clio Speed Hunter, igual eu falo, de speed não tem nada, é speed manco. E o que acontece? Aí o pessoal falou, meu, pô, você parece com o Toretto, tá grande, você não tá combinando com o carro e com o seu estilo. Seu estilo tá o estilo do Brian, mas você parece o Toretto, pá, então, meu, como é que é? Faz um negócio assim, sei lá, um... Bem engraçado, aí eu bolei essa de Dominique Torres, né, porque não pode usar o nome original, né, aí eu bolei essa de Dominique Torres e a galera tá gostando, né, porque tipo assim, é um negócio bem ilustrativo, né, e a gente chega, brinca, igual eu falei assim, chego, brinco, não ligo, e a gente vai, levando na esportiva, as pessoas tão gostando, estão voltando a essa... Você tá tendo um retorno, né, um carinho aí. Tem os caras que dão aquela zoada, que alobra, mas tem a galera que curte. Me fala aí, o que que você fez nesse carro? Isso é um Arda Tebão V3. Qual que é a configuração do pneu aí que você tá usando? Então, eu tô usando um pneu 19540. 9540. Eu comprei no site da Pneu Free e as rodas eu comprei da Concavas, né, furação 4x100, que é a furação original da Renault, a Aro 17. Aí, antigamente, igual a galera que você dá uma olhadinha no meu Instagram lá, vai estar vendo que eu tava utilizando um para-choque da M4, que eu fiz com um amigo meu da Personal. E aí, esse para-choque aqui, ele foi trabalhado em cima do meu para-choque anterior. Se vocês puxarem na imagem lá, e até tá no meu feed do Instagram, tem lá o para-choque que eu bolei essa ideia, porque essa ideia veio nada mais, nada menos. Eu tirei de um S15, não é um Clio, mas é um S15, essa furaçãozinha aqui, ó. Eu tirei de um S15, engatezinho Tom Huck, front lip, só que assim, o outro para-choque da M4, como ele é moldado na fibra, gente, ele é muito pesado, muito pesado. E aí, nisso aí, dava pra sentir muito, até no consumo do carro. Ele tava fazendo 6.8 com litro de gasolina. Agora, na troca desse para-choque, já subiu pra 8.9, mais ou menos. Caramba, o para-choque era muito pesado. Era muito pesado. Esses splitters aqui, eles vêm lá da China, que você compra no site da AliExpress também. E outras coisas também que vêm do site da AliExpress, projetor. Ah, esses projetores aí. Manera essa parada aí, hein. Isso aqui foi, assim, eu vi num carro do amigo meu, que tem um Clio também. Ele foi comprado, eu comprei na Santa Efigiene, né. Eu queria comprar aqui pra colocar nesses contornos também. Mas, por enquanto, eu só tô em acabamento, porque, igual eu falei, galera, eu vou alterar esses bancos, vou colocar, depois turbinar, colocar gaiola aqui dentro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que gasta você fazer um carro assim, nesse estilo? Galera, se eu fosse montar esse carro aqui agora, ele não ficaria caro. Se eu soubesse, tipo assim, não, eu vou colocar aquele, eu vou colocar esse aerofólio aqui, direto. Poxa, eu já comprei esse aqui, meu terceiro aerofólio. Eu tinha um outro que eu falo pra galera, que é de cortar mortandela, que é um que eu fiz lá em fibra. Depois eu comprei um da Shutt também. Um foi barato, o outro já foi mais carinho. E esse aqui é o nível 3, vamos bem dizer. É o último. Antes de você montar tudo, você tentar calcular o máximo possível. Porque gasta demais você pegar, fazer igual esse projeto aqui, praticamente é você perder, eu perdi praticamente dois aerofólio, né? Porque o que você comprou, o que você gastou, você não consegue ter o retorno, né? Do jeito que tá aqui, 30. 30 mil. 30 mil. Já gastou uns 30 mil nesse carro. 30 mil. E o que é isso aqui? Isso aqui vende próprio carro, foi você que fez? Não, isso aqui eu vi em alguns carros que estavam saindo da galera, e aí eu comprei, eu liguei pra esse pessoal que é MDR, né? Esse aqui se chama Wind Vents. Aí eu peguei e falei assim, não, vou caçar esses carros pra fazer isso aqui. Ver se eles tem um modelo do Crio. Ele tinha esses dois modelos, só de eu colocar isso aqui já mudou o projeto. Os carros da Renault e da Peugeot, todo o painel é laranja. Então eu falei, meu, preciso mudar esse negócio. Então eu tô mudando e vou... Aí ele foi e colocou as lâmpadas ali. É, eu falei, eu quero um fundo da parte branca, um LED e os ponteiros de vermelho. Acho que esse estilo, não sei se é da Audi, entendeu? Esse é RGB ou não? Não, não, esse é nenhum mesmo, são em barras. Eu sei que ali atrás do porta-malas você tem um videogame. É... 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 Olha esse porta-malas que ele fez aqui. O porta-malas do Crio é gigante, cara. E ele... Exatamente, ele é bem... Inclusive nessa parte aí, ele pesa demais porque esse aqui é madeiramento. E isso também, o pessoal pensa, esse modelo desse carro, galera, ele é 1.6 desses lábios aspirados. Por ter esse madeiramento também ajuda muito no peso, viu? Então... É uma coisa que... Consome mais. Consome muito também. Olha aí. Aqui do lado, Velozes e Furiosos. Será que o cara é fã? O cara é fãzaço. Olha aí, ó. Aqui do outro também. Aí aqui ele tá usando um módulo, ó. Foi muito bem aproveitado aqui, né? E ainda sobrou um pouco de porta-malas aí, né? Foi, né? Isso com a tampa aberta, né? Isso. Com a tampa fechada, esquece, né? Porque... É... Olha aqui o sistema que ele fez. Meu, se tiver um sonho, não desiste não, filho. Vai, trabalha, rala pra caramba. Independente de passar o tempo. Meu, eu tenho um golzinho, eu queria montar um túnel. Vai montar, filho. Não para. Começa a fazer as coisas, não desiste, meu. Que você consegue. Do mesmo jeito que eu consegui, todo mundo pode conseguir fazer. E eu tenho certeza que pode fazer um projeto muito louco também. Meu, brigadão, cara. Eu que agradeço, viu? Pra apresentar pra gente aí. Desculpa a brincadeira. Ó, não esquece de deixar o jóia nesse... O vídeo do mano. Porque deu trabalho pra fazer. E o cara é nota 10, hein? Eu recomendo, hein? Segue ele aí. Valeu, Dantorredo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Olha aí, ó. Pra não falar que é mentira minha, olha aí, ó. O sagrado do cara é isso aí. Dominique Torres, mo. Cara, muita gente boa. Conheci ele no evento lá do Lullo Hype. Aham. E eu vou deixar o negocinho aqui. Calma aí. Pega mais. Aí, ó. Aê. Achei, galera. Aqui, ó. Aí, olha aí, ó. Olha aí. Ganhei o selo, hein? Aham. É, o selo do Brian, rapaz. Qualidade do Brian. Foi você que inventou esse selo? Pô, eu tirei essa ideia aí. Eu falei, meu, já que nós é o Brian, nós ainda temos que fazer o Brian de qualidade. É. Mano, vamos que vamos pra outros vídeos gigantes que o cara merece. Compartilha e se inscreve. Comenta. Vamos que vamos pra mais um vídeo gigante. Play. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.